Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te o concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho, O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, Quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, Pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela estremeceu interiormente, Ficou profundamente comovido e perguntou, Onde o colocastes? Responderam, Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, Este que abriu os olhos ao cego, Não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, Para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse, Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria E viram o que Jesus fizera, Creram nele. Palavra da salvação. A passagem que nós ouvimos no último domingo da quaresma Como que prepara o grande acontecimento da Páscoa, A ressurreição de Jesus. Mas dessa vez, como que prefigurada na história de um dos seus amigos. Lázaro. A passagem que eu li é o texto completo. Nas liturgias de nossas missas, Temos a versão mais curta, Que deixa alguns versículos de fora. Eu preferi lê-los todos, Porque existem algumas coisas que são muito bonitas, Mesmo a sequência de todos os acontecimentos. O ponto de partida, talvez, Para nós hoje seja Exatamente o fato de que Este longo evangelho mostra O desenrolar de uma história Que é muito mais do que a ressurreição de um homem. Afinal de contas, A ressurreição parece ocupar o espaço mais curto do evangelho. O espaço final. Muito simples. Jesus, ao ser informado Sobre a doença do seu amigo, Poderia, como fez outras vezes, Se dirigir a ele E impedir que ele morresse. Mas, dessa vez, não o fez. Jesus poderia ter se dirigido, Depois da morte de Lázaro, Para lá, E diretamente ao túmulo, E, pura e simplesmente, Realizar aquilo que ele sabia que devia fazer. Ressuscitar Lázaro. Ressuscitar Lázaro. Portanto, A história que nós percebemos, A longa história, Não é propriamente da ressurreição de Lázaro, Mas é a história De um desígnio, Segundo o qual, Jesus Queria provocar a fé das pessoas. Ele mesmo diz, No início, Eu me alegro de não ter estado lá, Porque isso servirá para que creiais. Portanto, Jesus, Muito mais do que, Pude simplesmente, Fazer um milagre, Ou trazer o seu amigo de volta, Ele estava exatamente, Interpelando aquelas pessoas. Foi por isso que, Jesus então, Deixou que Lázaro morresse. Foi por isso que, Depois se dirigindo, Então, Aos familiares, As suas irmãs, Ele não foi direto para o túbulo, Mas ele teve um colóquio Com cada uma delas, Primeiro. Aliás, O evangelho de hoje Poderia ser dividido em quatro passagens, Em quatro partes. A morte de Lázaro, O encontro de Jesus com Marta, O encontro de Jesus com Maria, E depois a restauração Da vida de Lázaro. Então, Jesus interpela as duas irmãs, Ambas, Dizem a mesma coisa a ele. Se estivesses aqui, Meu irmão não teria morrido. Portanto, Há ali um encontro Entre Jesus, Que se apresenta Como a verdadeira vida, E aquelas duas irmãs, Que bem reproduzem O que o nosso coração pode dizer Diante da morte. Onde está Deus? Deus esqueceu de nós, Por isso esse meu irmão morreu, Por isso esse meu pai, Essa minha mãe, Por isso essas pessoas estão morrendo, Por isso eu sei que um dia Eu também vou morrer. Onde está Deus No momento em que a gente Pensa na morte? Pois, Verdadeiramente, As duas expressam Aquilo que o coração humano Sente A ausência de Deus Diante da morte Parece ser uma contradição Crer em Deus, Confiar nele E morrer E saber que um dia morreremos Mas é exatamente nesse contexto Que Jesus tem Uma interessante atitude A primeira delas De modo nenhum Jesus repreende Aquilo que os sentimentos delas São expressos nessas palavras Onde estava o Senhor? Talvez até Bem pudessem dizer Nós mandamos avisar O Senhor não veio Jesus não reprime Aquilo que o coração humano Apresenta A incompreensão A limitação A dificuldade para crer Mas Jesus faz um desafio Não te disse Que eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Mesmo que esteja morto Viverá novamente Crês isto? É a indagação que ele faz para Marta? E nós então somos convidados A professar que cremos Que Jesus é a vida E é a ressurreição Que a morte para nós Não é o fim Que a nossa morte Não será O desfecho da nossa história Mas será uma passagem Mesmo sem compreender Notem que Marta responde Uma coisa diferente Do que Jesus pergunta Eu sou a ressurreição e a vida Crês isto? E ela diz Eu creio que o Senhor É o Messias Que devia vir a esse mundo Parece que ela diz Eu creio no Senhor Eu não sei O que eu posso esperar disso Mas isso parece ser suficiente Jesus também Não sem motivo Neste longo evangelho Faz questão De demonstrar sentimentos humanos Ele amava Ele amava Lázaro Amava Marta Amava Maria Ele ficou comovido Estremecido interiormente O evangelho diz duas vezes E numa passagem Diz aquilo que nós sabemos Que é o versículo mais curto Da Bíblia E Jesus chorou Então Ele demonstra O quanto Ele não é indiferente O quanto Deus Exatamente por não ser indiferente É que ele se faz presente Ali na pessoa de Jesus O Filho de Deus encarnado Então nós somos convidados A crer Não é pura e simplesmente Fazer alguém voltar à vida Fosse só isso Jesus O teria feito Sem nenhuma conversa Sem nenhum procedimento Iria lá direto Mas Jesus Até na oração Diz Eu te peço Que me ouças Pai Eu sei que o Senhor Me ouve sempre Mas eu estou dizendo isso Por causa dessa multidão Para que eles creiam Muitos creram Depois Se a gente continua Na leitura do evangelho Vamos ouvir Que depois Jesus Vai para A casa de Marta Maria e Lázaro E aí sim Acontece a unção Que no evangelho Hoje é mencionada Mas não tinha acontecido ainda É no capítulo 12 Que isso acontece E lá diz Que muitos judeus Foram lá Por causa de Lázaro Para ver Lázaro Que Jesus tinha ressuscitado E por causa disso Teve uma reunião Em Jerusalém Porque alguns judeus Foram contar Para os sacerdotes E lá eles decidiram Que Jesus devia morrer Para que o povo Não morresse Como diz Caifás E lá diz Que eles também Decidiram matar Lázaro Portanto a história Que nós ouvimos E é capaz E é capaz De plenificá-la Porque a ressurreição Que nós esperamos Não é voltar A esta vida Para morrer de novo Como aconteceu com Lázaro Mas é ressuscitar Como uma pequena oração Tradicional da igreja Ato de esperança Eu espero, meu Deus Com firme confiança Que pelos merecimentos De meu Senhor Jesus Cristo Me dareis a salvação eterna E as graças necessárias Para consegui-la Porque vós sois Sumamente bom e poderoso O haveis prometido A quem observar fielmente Os vossos mandamentos Como eu proponho Fazer com o vosso auxílio O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho E Espírito Santo Amém Fiquem com Deus